O Disney Channel apresenta o Top 10 de momentos incríveis do Cricket. Agora! Yeeey! No número 10, o Tostomite Cricket enfrenta o monstro. O Cricket vagueia pela cidade em busca da criatura selvagem que está destinado a derrotar. Ahá! Apanhei-te! Aham! As minhas batufas! Ei! Ah! Eles têm desvantagem e batem retirada. Senhor, vacine-se contra a raiva. No número 9, vamos ver o salto do século. Bom, mais ou menos. Olha para ali! Aquele minuto vai saltar da prancha! Ah! Ah! Vocês não vão querer perder esta, amigos! O Cricket Green vai dar o margulho do século! E vou eu! Não! 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 Queres saber que lista de desejos é esta? Vê o número 8. Com o pai e a avó fora de casa, é a altura perfeita para arriscar alguns desejos da minha lista do balde! Do balde na cabeça! Olha! Quigate! Eu peço-te respeitosa mesmo que pares! Quigate! O quê, Tilly? Não te estou a ouvir! Ah! No número 7, o Cricket precisa desesperadamente do pai. Pai, pai, pai! Tu me imaginas o que a Tilly fez? Pai! Tenho alguma coisa no olho! Ah! Olá, pai! Pai! Nós estamos a almoçar! Olá, pai! Pai! Olá! Ups! Olá, pai! No número 6, porquê é que não queres ficar preso no trânsito? Eu tenho de me esconder. Aquele louco não me pode encontrar. Ele ser homem! Ah! Ahá! No número 5, há um gênio a voar na Cidade Grande. E não é o Cricket. Ah! Já está! E... Ah! Eu vou conseguir! Ahá! Não parti nada! Ah! Lá vem ele. No número 4, o Cricket luta contra um demónio peludo, horrível e horrendo. Bem, uma espécie de... Ahá! Não escapas, demónio peludo! Ah! 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 Um, dois, três! Eu... Ah! Eu já consegui, não é, avó? Já sou um green. Está feito? Obviamente! Que não! No número 3, da próxima vez que encomendares comida, certifica-te que está bem cozinhada. Aqui vai em 10, 9, 8, 7! Ahá! Ahá! Ei! Alguém viu aquilo? Eu não consigo decidir entre o frango ou o peixe. Uma bomba! Isto é mau. No número 2, os truques mais criativos do Cricket para sobreviver aos cães furiosos. Nós não sabemos nada sobre a cidade! Algumas coisas que sabemos! Tomem o refrigerante! O rapaz das festas oferece isto! Agora, Tilly, liberta as migalhas! Vamos embora! No número 1, o Cricket quer alguma coisa especial. E olha, conseguiu! Ouça, amigo, eu vou pôr as cartas na mesa. O que está no menu parece aborrecido. Eu quero uma coisa selvagem. Fora do menu, está a perceber o hambúrguer monstro marinho. Muito mais do Cricket Green, em Os Green na Cidade Grande, no Disney Channel. E olha, eu vou pôr as cartas na mesa.